Sejam bem-vindos ao canal Profecias e Transição Planetária. Eu sou Bruno Ferreira da Cruz e aqui o nosso objetivo será te preparar para o mundo de regeneração através das análises proféticas. Esse é o nosso décimo primeiro vídeo e peço o apoio de todos na divulgação do nosso canal, está apenas no início. Para aqueles que conhecem as profecias de Parravtini, sabem que o Nostradamus Argentino tem uma profecia denominada o Relógio Profético, onde a hora 10 abrange a linha de tempo que vai do ano de 2010 ao ano de 2021, a hora 11 de 2021 ao ano de 2033 e a hora 12 de 2033 a 2044. Estamos no ano de 2023, dois anos após o início da hora 11. Bom, vamos relembrar a interpretação sobre o Relógio Profético. Claro que isso é uma interpretação, interpretações podem conter falhas. Então, vamos lá. Abre aspas. O tempo marca o final do tempo. Perceba que temos ali uma ampulheta que está pela metade, ou seja, na época que Parravtini psicografou essa profecia, em 1939, ainda tínhamos metade do tempo. Em 1938, Parravtini escreve essa enigmática psicografia e diz o seguinte, abre aspas. A hora da grande tribulação é chegada. Ou seja, a psicografia anterior, ele menciona que o tempo marca o final do tempo. Sabemos que o que marca o tempo é o relógio. Então o relógio é a chave. No entanto, perceba que é a profecia de 1938, um ano antes de ser deflagrada a Segunda Guerra Mundial. Sendo assim, Parravtini recebeu a informação das entidades que o contataram da chegada da grande tribulação. Naquele conflito foram milhões de mortos. E nesta outra de 72, ele diz o seguinte, é chegado a hora das três horas. A era dos três tempos começou. Aqui fica mais claro ainda. Vamos lá. Desenho de 72 mostrando o que são as horas das três horas. Vamos ver. Hora 10 traz o começo do fim. A hora 11 traz o fim sem fim. E a hora 12 é o fim do fim para o princípio. Como disse, o relógio é a chave para decifrar quando começa as três horas. No lado esquerdo temos os algarismos que indicam os milênios. Ou seja, 1 mais 2 é igual a terceiro milênio. Atualmente estamos no terceiro milênio. No lado direito da figura, o ponteiro do relógio aponta para a hora 10. E se consideramos que o lado esquerdo aponta para o milênio, o lado direito mostrará de forma específica o ano que acontecerá o auge dos eventos. Temos os números 10, 11 e 12. Devemos somar estes números. E sendo assim, temos que somar 10 anos mais 11 anos mais 12 anos. E assim teremos o ano 33, sendo marcado pelo ponteiro das horas. Sendo assim, a partir do ano 2000, temos 33 anos para o julgamento da humanidade. A mesma quantidade de anos que Jesus teria sido crucificado. Julgado e crucificado. Saímos da hora 10 e entramos na hora 11, em janeiro de 2021. Foram 11 anos de 2010 até 2021. Ele descreve a hora 10 como sendo o começo de uma grande mudança e o começo do fim. Falamos sobre a hora 10 no outro canal. E depois conversaremos sobre a hora 10 nesse canal aqui também. Mas em resumo, a hora 10 foi marcada por grandes desastres naturais. Como por exemplo, o terremoto do Japão que ocorreu em 2011. Mas vamos ver três imagens que expressam bem a urgência do atual momento. Para ficar claro, Parravicini coloca nesta psicografia de 72, a hora 10 traz o começo do fim. Neste outro, ele dá mais um alerta. Vejamos. Muitos que escutam sobre o assunto dão risadas. Semelhante ao que aconteceu na época de Noé. Até que Noé entrou na arca e fechou as portas para não mais abrir. Hoje em dia não precisamos de arca, pois cada um tem a capacidade de salvar a si mesmo através do autoconhecimento. Nos últimos 2.000 anos foram inúmeros profetas. E durante estes 11 anos passados, os alertas foram feitos de todas as formas descritas por Parravicini nesta profecia. Alcançando milhares de pessoas através da internet. E vieram grandes problemas, como é o caso da praga prevista também por Parravicini. E atualmente o conflito que também foi previsto. E no entanto as pessoas continuam não dando ouvidos, como dito pelo profeta. Pois a maioria encontra-se morta, sem no entanto estarem de fato mortas. Agora vejam mais esta profecia. Abre aspas. A mudança começou na hora 10, mas será a mudança. Na mudança da mudança. Na hora 12, será no princípio, será Jesus. Fecha aspas. Então fica claro, estamos no período que precede o fim, segundo Parravicini. E após isso virá o retorno do Cristo Cósmico, Jesus. Ele chama o atual momento de a mudança da mudança, o fim sem fim. Se enumerarmos todos os grandes eventos dos últimos 12 anos, com toda certeza nos dois últimos anos teríamos os eventos mais marcantes para o mundo, de uma maneira geral. Estamos ainda convivendo com um flagelo que ceifou milhares de vidas ao redor do mundo. E o conflito de grandes proporções que poderá se espalhar por toda a Europa, iniciando assim um conflito global. Parravicini deixou algumas profecias especificando muito bem a hora 11. Para mim não há dúvidas de que ele se refere ao nosso tempo. Veja, cibernetização será uma praga humana mortal sem cura. Sua destruição no homem será uma perturbação no mundo desesperado e cego da décima primeira hora. Podemos ver de forma bastante clara pessoas conectadas através de fios a uma mão. E essa mão tem um rosto olhando para baixo. As pessoas abaixo da mão tem um semblante triste e alienado. Perceba também que na parte superior foi formado um número 6. E há até algo que parece ser uma espécie de mouse. E o texto não poderia ser mais claro. Parravicini nos diz que esse excesso de cibernetica irá tornar-se uma praga sem cura e será uma perturbação mundial em um mundo cego. Devemos lembrar que na década de 70 não existia internet e informática estava apenas engatinhando. Houve benefícios com os avanços da informática. O mundo tornou-se conectado e nunca tivemos tanta informação. Porém, a que custo? Doenças mentais como a depressão, síndrome do pânico, crises de ansiedade, vícios em eletrônicos e etc. Estão tornando-se cada vez mais comuns principalmente entre os jovens. E fica a pergunta, qual é o limite? E o problema não é a tecnologia e sim o mau uso da mesma. Agora a inteligência artificial ameaça os nossos empregos e um dos malefícios será o controle da liberdade. Isso é expressado pela mão no desenho profético. Todos vocês conhecem aí séries como Black Mirror e Mr. Robot, dentre outras que mostram isso tudo de forma visceral. E fica novamente a pergunta, onde está o limite? Lojas inteiras já funcionam sem nenhum funcionário. Indústrias poderão ser operadas com o mínimo possível de empregados. Enfim, claro que segundo o profeta argentino isso tudo não durará muito tempo, pois logo virá a hora 12 e o fim do fim para o princípio. Espero que vocês estejam gostando aí desse vídeo e conto com o like de vocês e assistam até o final. Vamos ver até onde vai a toca do coelho. Agora vamos ao segundo desenho profético relacionado à hora 11. Vamos lá. Abre aspas. A traição entre os grandes líderes do mundo chegou, mas ainda não é a realidade de sua realidade. Será às 11 horas. Profecia de 72. Bom, Barravitino nos diz que lá na década de 70 as grandes nações já estavam traindo umas às outras. Porém, ele nos revela que a grande traição iria ocorrer no futuro, às 11 horas. Naquela época o mundo estava à beira do colapso. E a desconfiança era mútua, algo semelhante ao que ocorre hoje. Algo que pegou todos de surpresa na época foi o fim do padrão ouro. Algo que foi considerado como uma traição, uma quebra do acordo de Bretton Woods, firmado após a Segunda Guerra Mundial entre os aliados. Os americanos de maneira unilateral rasgaram aquele contrato. Richard Nixon, em 15 de agosto de 71, anunciou medidas radicais para o futuro da economia e da política mundial. Os países detentores de reservas em dólares poderiam solicitar sua conversão em ouro a qualquer momento. Livres daquele acordo, os Estados Unidos foram liberados para imprimir dinheiro sem a obrigação de possuir uma quantidade de ouro equivalente às notas verdes em circulação. Hoje em dia vivemos um momento parecido, pois o que levou os Estados Unidos a tomarem tal medida foi a inflação. Isso devido ao envolvimento americano em guerras ao redor do mundo, como por exemplo a do Vietnã. E a história se repete com o conflito ucraniano. As nações questionam a necessidade de continuarem usando o dólar como moeda padrão. Será mais uma lenha na fogueira mundial, aumentando ainda mais as tensões. Soma-se a isso o fato de que alguns países que outrora eram parceiros dos Estados Unidos, estarão se aproximando da Rússia, como é o caso da Arábia Saudita. Em geopolítica não há amigos, e sim alianças por conveniência. Existem profecias como as de Aloysia Ermayer, que vocês acompanharam aqui no canal, que mostram que poderá haver no futuro um embate entre a Rússia e a China. Poderia ser também essa a traição do qual fala Parravicini, já que ele diz que a traição acontecerá entre os grandes líderes do mundo? A história mostra que sim. No passado, durante a Guerra Fria, após a Revolução Comunista na China, houve uma ruptura entre os soviéticos e os chineses, justamente no momento em que Parravicini fazia estas profecias. Isso fez com que os americanos se aproximassem dos chineses, fazendo valer a máxima, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Isso trouxe benefícios mútuos para os chineses e americanos. Por um lado, os Estados Unidos tiveram acesso à mão de obra barata, e a China tornou-se a fábrica do mundo. Hoje em dia, a história é outra. Existe uma aliança reafirmada um pouco antes do conflito na Ucrânia, que foi denominada como sendo sem limites, por Putin e Xi Jinping. Porém, essa história pode mudar rapidamente dependendo da conjuntura mundial. Vimos, por exemplo, a França se aproximando dos BRICS, mais um indício da traição predita por Parravicini. Essa outra profecia de 72 bate o martelo com relação de estarmos no meio da hora 11. Vamos ver. A hora 11 chegou. É a mudança na primeira mudança. É em um canto dos sete cantos. No eleito dos sete eleitos. O destino dos sete destinos. O texto é emblemático. Primeiro temos o número 7, sendo repetido três vezes, mostrando que, de fato, ele se refere ao ano de 2021. Já que sete vezes três dá 21. E segundo, ele fala sobre uma mudança. Sabemos que estamos passando por um processo de transição em todos os sentidos. Política, econômica, tecnológica, climática e espiritual. No aspecto simbólico da profecia, o número 7 é um número místico e muito importante para diversas religiões. Geralmente está ligado à perfeição e ascensão espiritual. Por exemplo, na Bíblia, esse número é citado centenas de vezes. Só em Apocalipse existem mais de 30 citações. Para os cabalistas, o número 7 representa a transformação. O 7 é a primeira manifestação do homem para conhecer as coisas de Deus, do Espírito e da criação. Este número é a completa representação da perfeição divina. Afinal, foi no sétimo dia que Deus pôde descansar de todas as suas obras e contemplá-las. No tarô, o Arcano 7 simboliza a vitória, direção, controle, esforço, confiança, o caminho. Com o carro, há progresso. O simbolismo dos animais. É evidente a dualidade representada pelo branco e preto, bem e mal, yin e yang. Isto quer dizer que a pessoa que está conduzindo a carruagem deve ter força e destreza o suficiente para evitar que um anule o outro. Pode significar a batalha final entre as forças de polaridade positiva e negativa, os diferentes caminhos que se oferecem ao condutor. O ponto de vista global significa que o caminho é um só e será trilhado independente dos caminhos individuais escolhidos pelos líderes globais ou mesmo pelos indivíduos, pois devemos lembrar que, acima de nossa vontade egocêntrica, há um plano que foi traçado antes de nossa existência e o condutor máximo do mundo é Jesus, que está a serviço do nosso Criador. Sendo assim, a Hora 11 representa o início da conclusão dos planos de Deus para com essa humanidade. Chegou o momento da regeneração e, por isso, comecei a falar sobre esse assunto. Estou olhando o livro Os Exilados de Capela para entender como poderá ocorrer essa transição. Quem tiver interesse em adquirir esse livro maravilhoso, que eu estou adorando, deixarei o link na descrição. Agora, eu gostaria de saber de vocês o que vocês acham disso tudo. Ajuda esse conteúdo, chegará até outras pessoas. Curta, compartilhe. Temos outros vídeos excelentes nos cards ao lado. E é isso. Namastê. Muita luz para todos. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.